A gente também se cuida com sobremesa gostosa, saudável, com baixas calorias e diferente. Tá aí uma possibilidade de pré-treino que eu acho que vocês vão gostar muito. Quem vem a primeira vez no Você Bonita é a Lu Bonometti. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Boa tarde. Prazer ter ela aqui. Imagina, a prazer é todo meu. E digo, essa sobremesa, ela tem aí algumas coisinhas, ela respeita algumas coisas que é o crumble, né? A gente tem que seguir a origem do crumble. Mas você modificou um monte de coisa. Então, na verdade, tudo parte de uma granola, né? Tá. Hoje a gente vai aprender a fazer a granola, que você pode usar pra comer com seu iogurte, com um leite desnatado, leite de soja, enfim, como você come granola com frutas, às vezes. Tá. É, mas tem essa outra ideia de apresentação que transforma a granola numa sobremesa ou num lanche muito mais especial. Gostei. Que é um crumble de granola. E fica legal até pra levar pro trabalho, pode ser um lanchinho no meio da manhã, né? Sim, com certeza. E o crumble, pra quem não sabe, é uma sobremesa tradicional dos países de língua inglesa, né? Então, você encontra muito nos Estados Unidos, na Inglaterra, que é uma sobremesa de fruta assada e que em cima vai com uma farofinha que, tradicionalmente, é feita com manteiga, farinha, açúcar, pra dar uma crocância naquelas frutas. E aí, hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma granola e usar essa granola pra substituir a farofinha. Exatamente. Entendi. Por isso, a brincadeira, e você vai ensinar a granola, que não é simplesmente comprar a granola e colocar na sobremesa. Gente, porque essas granolas que a gente compra no mercado, não todas, logicamente, mas muitas delas, se você for ler a etiqueta dos ingredientes, você vai tomar um susto, porque tem granola que vai um monte de óleo, né? Então, quer dizer, tem um monte de gordura adicionada e que não é bacana. Então, vocês vão ver que é simples fazer sua granola em casa. Você pode fazer com os ingredientes que você mais gosta. Às vezes, ai, putz, ai, a granola que eu compro tem, sei lá, o vapaça que eu não gosto. Então, você pode fazer uma granola sem o vapaça? Tá. Enfim, você pode fazer do jeito que você quiser. O importante é ter atenção pra escolher a granola. Exatamente. Que é a primeira fonte, que é a aveia, né? Exatamente. E não, por isso que é legal, não compra a pronta, não. Você vai fazer. Vamos passar os ingredientes, então? Vamos lá. Pra nossa sobremesa e pra nossa granola, pode deixar que a gente já vai pegando. Os meninos vão só mostrar. Vamos um a um pra vocês anotarem. São quatro xícaras de chá de aveia laminada. Vamos usar uma xícara de chá de amêndoas também laminadas. Meia xícara de chá de açúcar mascavo. Duas colheres de sopa de mel. Duas colheres de sopa de água. Vamos usar também uma colher de chá cheia de canela, que vocês estão vendo aí. Uma colher de café de bicarbonato de sódio. E uma opção, uma xícara de chá de uvas passas. Vai ainda pitadinha de sal. E frutinhas frescas picadas, que aí você vai dar suas opções. Aliás, deixa eu até aproveitar esse momento pra falar uma coisa. Ontem escreveram até nas redes sociais e tal, que às vezes a gente fala, propõe algumas adaptações ou mudanças na receita. E aí o pessoal fala, não, mas confunde. É que assim, até explicando pro público, algumas coisas, como a proposta do Você Bonita é de manter sempre uma receita mais saudável, mais light, com menos calorias. E tem um grupo que a gente respeita muito, que é um grupo que tem diabetes muitas vezes, que pede pra gente todas as opções, então, para diabetes. Então, por exemplo, essa é uma receita que eu tenho que perguntar pra Lu. Quem tiver diabetes não pode consumir o mel. A gente sabe que não tem... Pode fazer a troca? Olha, eu não vou saber te dizer exatamente... Por um agave ou por outra coisa? Precisa ser alguma coisa que possa ser levada ao fogo, tá? E que quando cozida, né, quando assada, permita dar uma textura crocante. Perfeito. Porque, exatamente, a gente vai usar o mel e o açúcar pra fazer essa caldinha que a gente vai misturar na aveia e que vai deixar ela crocante. Então, pra quem não puder consumir nenhum dos dois ingredientes, faz o teste com o adoçante culinário, que é o que o seu médico permite. Eu acho que aí a gente consegue, né, chegar numa receita pra todo mundo. Faz o teste, né? A gente sempre pergunta, adoçante dá? Muitas vezes as chefes fazem o teste ou não? Mas em casa, como você já conhece, sabe que muitas vezes a x-adoçante rola muito bem pras receitas que você faz. Testa, tá? Que, por exemplo, açúcar de coco eu sei que dá, mas acho que também pros diabéticos não resolve o problema. É, por isso que a gente fala do grupo especificamente, porque sempre perguntam. E eu acho que a gente tem que ter um respeito enorme. Com certeza. Porque a vontade de saborear o doce e não poder, enfim, é muito, eu diria, é algo que deixa a gente chateado. É, chato. Né? Então, vamos fazer essa adaptação numa boa. Quem prefere não fazer adaptação nenhuma, claro, a receita tá linda aqui, perfeita, pra todo mundo seguir nessas quantidades. Vai dar certo. Vamos começar? Vamos começar. Deixa eu ficar do lado de cá pra não te atrapalhar, Lu. Perfeito. Então a gente vai começar preparando a granola que a gente vai usar pro nosso crumble. Tá. E pra fazer a granola é bastante simples. A gente vai colocar primeiro os ingredientes secos, no caso, a aveia. As amêndoas. Aí. E aqui eu trouxe algumas ideias também, se você quiser, se você não gosta de amêndoas, ou se você também quer dar uma diferenciada na sua granola, você pode colocar nozes, por exemplo, trouxe pra colocar um pouquinho, se você quiser, ou um pouco de coco, que tem bastante gente que gosta. São opcionais. São opcionais. A brincadeira da granola é assim, você vai colocando, o que não pode faltar é aquilo que você falou, que vai dar adoçado e deixar crocante. Exatamente. Aveia, que é o básico. Básico. E aí, digamos, de adereços da granola, você pode usar as amêndoas, que eu acho que fica muito gostoso, nozes, coco, castanha de caju, castanha do Pará, semente de abóbora, enfim. O que tiver. O que você tiver, o que você gostar. Tá. Segura nessa parte então, eu vou dar um recado e já volto. Vão mandando perguntinha pra nossa culinária, que a ideia aqui é ensinar uma sobremesa legal e eu acho que pode ser um pré-treino. Volto já pra gente continuar. E a gente não deixou perguntinha, mas daqui a pouquinho você pode mandar que a gente vai colocar na tela. Onde paramos, Lu? Então, a gente já tinha colocado os nossos ingredientes secos aqui, faltava dar uma misturadinha. Tá. Bem simples. E agora a gente vai fazer a calda da granola. Deixa eu ligar pra você. Isso pode vir aí, isso e ir subindo aí. Vamos fazer a caldinha. Olha que legal. Pra essa caldinha da granola, nós vamos usar mel. Essa caldinha a gente pode usar em outras coisas? Combina com, de repente, com um outro docinho ou só em cima da fruta? Se você quiser, por exemplo, fazer um mix de frutas secas sem ser granola, assim, umas amêndoas, sabe? Umas nozes pra comer, assim, como um petisco, um lanche da tarde, dá uma crocância, um temperinho especial, fica bem gostoso. Então, o mel, o açúcar mascavo, que já tá peneirado. Você peneira ele? Sim. Porque o açúcar mascavo, às vezes, vem com umas partes mais grossinhas, que não são tão legais, então eu sempre opto por peneirar. E água. Tá. Só o tanto pra umedecer esse açúcar. Vai ser, assim, duas colheres de chá, duas colheres de sopa, só pra umedecer mesmo. Um pouquinho de canela. Ah, Luciana, mas eu não gosto de canela, tenho restrição, sou alérgico. Não coloca, substitui. Um cardamomo fica bem gostoso também, com gengibre em pó fica bem gostoso. Ai, que delícia. Pode misturar também com as especiarias que você gosta. Então, assim, é o que você... Aumentar um pouquinho pra você, porque às vezes ele demora pra pegar e quando pegar, você pode abaixar. Tá ótimo. Gente, é uma caldinha mesmo. É uma caldinha. A gente vai esperar ele ferver. Enquanto isso, pra... Ótimo, já ó, já tá começando a ferver. Tá. Agora, tem que ficar de olho. Você tem que contar um minutinho de fervura. Tá, vou contar aqui. Vamos contar aí, Mami. Me avisa quando der um minuto, tá? Pode abaixar um pouquinho. Pra evaporar um pouco essa água. Isso, no cinco... Não, a gente vai me deixar aqui, ó. Ótimo. Ai, no cinco tá ótimo. Ele vai me avisar quando der um minuto, tá? Perfeito. Partir daquele minutinho, tá, Mami? Pra gente não perder o tempo. Enquanto isso, eu já vou pegando aqui as coisas que a gente vai usar pra montar o nosso crumble. Tá. Então, você pode montar num ramecãzinho assim, igual aquele que você usa pra fazer suflê, se você faz suflê na sua casa. Ou numa tigelinha assim, também fica bem simpático. Tá. Se você quiser, pode fazer grande pra serviço, você vai receber pessoas. Pode fazer numa refratária grande, aí vai do que você... E o aroma que está aqui no estúdio, tá o negócio dessa caldinha. Cheirinho de canela, né? Dá uma mexida pra não transbordar. Tá. Aí ele vai, então... Fervendo, fervendo. Vai fervendo. Vai subir e aí você mexe. Exatamente. Até que essa panela é pequenininha, então ela sobe. Então fica de olho. Tá. Aqui a gente vai adiantando, vai colocando a frutinha nos ramecãs que você vai usar. Acabou de me avisar. Então, vamos voltar. Aqui você vai colocar, então, o sal. Só uma pitadinha mesmo, porque o sal é um realçador de sabor, né? E aí aqui que vocês vão ver que é uma coisa engraçada, que é colocar o bicarbonato. É uma pontinha só, mas acontece um fenômeno bem interessante. Adoro. É uma reação química. Ele vai espumar. Olha, tá vendo? Pode... Olha. Olha isso aqui. Estão vendo? Formou uma espuma, olha. Super densa. Nossa. É a reação do bicarbonato na calda. E aí a gente vai verter. Ele faz reação com o quê? Com o açúcar? É, na verdade, graças ao calor. Gente, olha que legal. Isso dá pra usar em outras coisas também? Dá. Pra ficar nessa consistência? E é muito bacana. Tem vários doces que usam dessa técnica. É, porque é tipo clara, clara em neve, assim, né? É, mas ele vai desmantar, desmanchar super rápido. Você vai vendo que a gente já vai misturar essa espuma. É pra incorporar mesmo. Isso. Essa espuma já vai desfazendo. Nossa, isso deve estar muito bom. Gente, é um pré-treino daqueles. Eu recomendaria realmente como... E o cheirinho que fica vale a pena. Como um pré-treino, assim, preciso de uma energia bacana, né? Com fibra, com gordurinha boa. Fibra, exatamente. A gordura boa das frutas secas. E ainda mata a vontade do doce. Uau! Pronto. Então, gente, pra fazer granola, esse é o mix básico. Tá pronto. Tá. Agora vamos montar a sobremesa. Vai começar colocando a frutinha picada. Você escolheu maçã, né? Eu escolhi maçã, que é aquela que é fácil, que todo mundo tem em casa. Mas eu gosto muito com ameixa, com pêssego. Acho que fica super gostoso. Com peras. Misturar mais de um tipo de fruta também fica ótimo. E é importante colocar na tigelinha de forma que sobre um espacinho de borda livre, que é justamente onde você vai completar com a sua granola. Ah, entendi. Colocar assim. Pronto. A gente deixou um espacinho pra colocar a granola. Tá. Perfeito. Aí. E aí, agora, pronto, gente. Cobrir com a granola. Se você quiser, você pode temperar, digamos, suas frutas. Pode colocar açúcar, alguma especiaria também. Eu acho que não precisa, porque, bom, as frutas já tem o açúcar natural delas. E a gente tá colocando a granola, que também já tem um pouco de mel, já tem açúcar mascavo. Olha que bonitinho. E se no dia a pessoa tiver, tô sem frutinha em casa, ela pode fazer só a granola e levar, né? Pode fazer só a granola e levar. Ah, vocês vão ver que se você não mexer a granola, quando ela fica pronta, quando ela ainda tá quente pra soltar, você consegue fazer até, tipo, barrinha de cereal. Ah. Então, também super prático. Eu achei. Gente, vocês não sabem o aroma que tem essa receita. É um perfume delicioso, que assim, abre o apetite, abre a vontade mesmo de comer o docinho. Dá mais nesse horário, né? Dá vontade mesmo. Ótimo. Então, a gente cobriu. Perfeito. E aí, bonita, né? E agora a gente vai levar pro forno. Que já tá, já deixou pré-aquecido a 180 graus e vai deixar por volta de 10, 15 minutinhos até essa granola ficar douradinha por cima. Crocantinha. Sabe o que é legal ser um café da manhã e tanto, né? Claro. E aí, se você quiser fazer só a granola mesmo, também é super fácil. Você espalha a granola. Você pode fazer com o que sobrar ou fazer só pra isso mesmo, essa receita. Espalha a granola na forma. Dá pra cá. Gostei disso. Deixa eu te ajudar. Obrigada. Aí. Deixa bem espalhadinha. E também leva ao forno nessa mesma temperatura, 180 graus. E por esse mais ou menos mesmo tempo de uns 15 minutinhos. Fica crocantinha, vira barrinha. E vira. Vê, se você deixar ela bem compacta, vai virar a barrinha, depois só vai ter que quebrar. Se você quiser granola, você solta ela assim. E aí, assim mesmo, ela vai ao forno. E eu tenho uma quentinha sem uma. Olha, você... Ai, eu quero ver essa como ela ficou também. Aliás, diretora, acabou de me perguntar se pode ser recomendado por um pós-treino. Eu acho que pode, mas aí, diretor, eu vou falar da minha experiência, tá? Você é nutre também? Não. Não, é, eu também não. Então, o que que eu acho, tá? Pela minha experiência. Então, eu não sou nutricionista, estou dizendo o que eu acho. Ninguém fala, não, a Carol falou, não. Só minha... É, minha... Depois daqui a pouquinho a gente pergunta pra Lê, querida. A Lê tá aqui no estúdio? Não tá, se não perguntar pra ela agora. Que é o seguinte, vai faltar uma proteína, porque depois do treino, você tem que ter carboidrato pra não queimar o seu músculo, mas tem que ter uma proteína pra fazer ele crescer e pra deixar ele turbinadinho e tal, porque é isso que vai dar consistência. E ativar o metabolismo. Então, aí entra o iogurte. Exatamente. Que foi a opção que você falou. Então, eu acho que rola sim, má, com o iogurte pro pós-treino. Aí saiu, quando ela tá quentinha, se você quiser juntar uma uva passa ou alguma outra fruta, que não é legal colocar na fase que tá no forno, senão elas vão queimar. Então, a gente junta agora, que eu já tenho uma uva passa, vou colocar aqui na minha granola, que tá quentinha. Que bem. E aí, com a própria calor que a granola ainda tem, ela vai incorporar. E olha como fica lindo. E, Nilo, isso eu acho que fica muito bonito. Isso você pode jogar por cima de um monte de coisa. De qualquer coisa. Um sorbet de fruta, você coloca em cima, dá uma textura. Que ideia ótima. É maravilhoso, é super versátil. Até daqueles muffins que a gente já ensinou aqui, aqueles cupcakes, né, super light e tal, jogar por cima. Ao invés de fazer calda, coloca a fibra da aveia. Não é uma boa ideia. Gostei. Eu quero experimentar, que bom. Vamos experimentar. A gente tem uma quentinha aqui. Mas antes eu vou experimentar essa granolinha aqui também, ó. Só ela, deixa eu ver. Dos deuses. Nossa, que docinho na medida, sabe? Parabéns. Obrigada. Muito melhor do que barrinha de cereal. Mil vezes melhor. Ó. Vamos sentar lá, Lu? Vamos. Olha, Tânia. Bom, e hoje eu tenho treino. Você veio no dia certo. Perfeito. Certo. Que é assim, eu gosto de colocar essas sobremesinhas, essas coisas diferentes, dia que eu tenho treino. O dia que eu não treino, eu não abuso. Eu deixo pro dia do treino. Claro. E aí eu acho que tá certo. Enquanto eu experimento, conta seus contatos, como é que é o seu business. Se você dá aula, como é a primeira vez que ela tá aqui, vou apresentar ela pra vocês. Fica à vontade. Bom, eu tenho uma confeitaria aqui em São Paulo. Eu faço minha granola lá também. Mas a minha especialidade, na verdade, são biscoitos. A gente tem várias opções. Trabalho muito com coisas sem glúten, com coisas sem lactose. O nome da confeitaria é o meu nome mesmo. É Lu Bonometti. Fica aqui pertinho até do estúdio da Gazeta. Fica aqui em São Paulo, na rua Joaquim Eugênio de Lima, 1728. Do lado. Do lado. E eu também tenho Facebook, que é facebook.com.br lubonometti. Tudo junto. Bonometti é com dois t's e no final. Instagram, arroba lubonometti. Tudo junto. E aí, a gente vai me seguir, a gente vai trocando uma ideia. Eu sempre respondo comentários, dúvidas. Eu adoro fazer, às vezes, um videozinho de receita simples. Posso ter um canal no YouTube também. É legal. E ela fala super bem, né? Vocês viram? Livre, leve e solta. Assim que é bom. Explica tudo, a gente entende tudo. Desinibida. Parabéns, viu? Deixa eu mostrar. Olha isso aqui. Depois que você vai pegando assim, ó. Olha ali, ó. Eu já botei um pouquinho de iogurte. Olha a maçãzinha ali embaixo. A granolinha crocante por cima. Parabéns. É muito gostoso. Ai, que ótimo. Posso falar? Não fica devendo nada. Ai, quero comer um bolo, um doce. Nossa, não tem noção. E, então, agradecendo mais uma vez, é tudo com o nome dela. Lu Bonometti. Você já encontrou todo o trabalho. Obrigada, viu? Obrigada a você. Beijo. Até a próxima. Adorei. Tchau. Tchau. Tchau.